Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! Possivelmente amanhã a gente pode estar recebendo aí uma atualização de conteúdo. E essa atualização, pelo que parece, vai estar trazendo um evento ao vivo misterioso pra gente. Possivelmente um show, e é exatamente sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Antes de tudo, atualizações sobre o jogo. A nave-mãe segue se movimentando, ela parou por um tempo a movimentação em cima do Castelo do Coral, mas segue rodeando o mapa. Atualmente ela já tá cobrindo ali o Pântano Gloop. E isso então, deixa a gente mais perdidos ainda sobre o evento do Castelo do Coral. Sobre a atualização de amanhã, a Epic Games lançou uma nota possivelmente relacionada a essa atualização, dizendo o seguinte, uma grande explosão num pacote pequeno. Vamos ver o que a Ordem Imaginada guarda nas suas mangas dessa vez. Basicamente, eles estão se referindo a uma nova arma. Possivelmente arma de plasma, o mesmo tiro que o ovinho dá, você vai poder dar utilizando uma arma específica que você pode levar no seu inventário. Ou talvez a arma antigravidade também. Outra possibilidade, segundo o Licker Hypex, também poderia ser essa bomba aqui. Algo que a Ordem Imaginada tá desenvolvendo dentro do complexo da colheita, lá embaixo daquele celeiro. Essas então são as possibilidades pra esse teaser que a Epic Games lançou. Mas independente do item que venha, esse teaser tem relação com uma atualização de conteúdo. Lembrando, vai ser uma atualização de conteúdo, então não vai ter muito vazamento acontecendo, mas sim algumas mudanças específicas. Uma das mudanças, possivelmente, segundo o Firemonkey, pode ter relação com esse próximo evento que deve estar acontecendo. Se trata de um possível show da Ariana Grande. Pois é, um show da Ariana Grande pode estar acontecendo no dia 31 de julho, dentro do Battle Royale. Mais especificamente, no próximo sábado. Segundo o Licker Firemonkey, se esse show acontecer, possivelmente é com uma atualização de amanhã que a gente vai receber detalhes a respeito dele. Claro, detalhes criptografados. Ou seja, os Lickers possivelmente vão ter dificuldade de vazar informações a respeito desse show. Pelo que se sabe, o Licker Hypex tem muitas informações a respeito desse evento, porém, ele não fez vazamentos pra não tirar a graça. Mas, ao que tudo indica, é sim um show da Ariana Grande. Lembrando também que, junto com os vazamentos aí do processo da Apple contra a Epic Games, existiram documentos que mostravam a intenção da Epic Games de fazer colaboração com a Ariana Grande, assim como outros cantores famosos. Então, se isso realmente acontecer, novamente isso confirma tudo que estava naquela listinha da Epic Games, incluindo também Naruto fazendo parte do Battle Royale. Outro detalhe também é que o próprio Licker Hypex, que pelo que parece está tendo informações aí, como dizer, informações valiosas da Epic Games através de algum tipo de contato, ele diz que, pelo que parece, vai acontecer um novo crossover do Walking Dead dentro do jogo, relacionada à próxima temporada que vai ser liberada aí no mês que vem. Pois é, ele disse liberação da nova temporada no mês que vem, só que o mês que vem é agosto, e na tela do passe de batalha a gente vê que a nova temporada está marcada para o dia 12 de setembro. Isso daí pode ter sido somente uma falha na escrita do Hypex, ou talvez a Epic Games pode estar adiantando a temporada 8 do capítulo 2. Mas, independente da data de lançamento da nova temporada, que com certeza a gente vai saber, essa informação do Licker Hypex é relativo a um glider do Walking Dead, pelo que parece um glider relacionado a tochas e fogo, possivelmente isso tem relação somente com a próxima temporada do jogo. Agora o estranho é os Lickers estarem comentando sobre o início da nova temporada em agosto, mais especificamente o China postou aqui algo relacionado ao dia 22 de agosto, mas ainda na tela do passe de batalha, a nova temporada está marcada para ser encerrada aí, no dia 12 de setembro. Isso é bastante estranho, porém, a data 22 de agosto faria muito mais sentido do que 12 de setembro. Afinal, pensem só. Agora, nessa próxima quinta-feira, a gente recebe os desafios da semana 8 do passe de batalha. No dia 5 de agosto, a gente vai receber a semana 9, e no dia 12 de agosto, a gente vai receber a semana 10 do passe de batalha. Além disso também, junto com esse mesmo tempo aí, na segunda semana de agosto, a gente recebe as recompensas do Superman. A gente teria, então, mais uma semana para desbloquear tudo do Superman e terminar a semana 10 do passe de batalha. Então, dia 22 seria uma data que faria sentido para o lançamento da nova temporada. Porém, a gente não sabe aí o motivo deles estarem falando esse dia especificamente. De qualquer forma, o que a gente sabe é que, junto com a próxima atualização, possivelmente nessa atualização de amanhã da versão 17.21, os bovinos infláveis vão ser reinseridos no jogo, mais especificamente nos modos competitivos. Eles foram removidos do modo competitivo, mas eles vão ser reabilitados na próxima atualização. Então, os bovinos não foram removidos oficialmente das partidas competitivas. Isso daí, possivelmente, deve causar algum tipo de polêmica, ou não, caso os jogadores gostem. Mas então, se você joga no competitivo, aguarde aí os bovinos retornando. Outro vazamento também é essa imagem aqui. Vai ser a aparência da nave-mãe um pouco antes de algum evento acontecer no jogo. A gente não sabe se o evento vai ser relacionado agora à Ariana Grande ou ao Castelo do Coral. Lembrando que agora, com essa notícia da Ariana Grande, a gente pode estar aguardando o evento ao vivo final dessa temporada e também o evento ao vivo do show da Ariana Grande. Outro detalhe bem importante também é que a gente ainda não sabe se o show da Ariana Grande vai ser um evento, assim como aconteceu do Travis Scott, se bem que a gente tem informações de funcionários da Epic Games que o show do Travis Scott foi um dos únicos daquele estilo e que nenhum outro ia acontecer da mesma forma, talvez esse evento da Ariana Grande poderia estar acontecendo no modo Festa Royale, o que é muito provável. Mas é claro que a chance de um show mesmo acontecendo tipo o Marshmallow ou o Travis Scott sempre vai ser uma possibilidade. De qualquer forma, se a data realmente for dia 31 de julho, a gente vai estar recebendo informações a respeito desse show oficialmente pela Epic Games, já nos próximos dias, quem sabe até mesmo hoje, na hora da gravação desse vídeo. Dá uma conferida então no comentário fixado desse vídeo e também na descrição, porque se a Epic Games liberar qualquer informação nesse período de tempo, ali já vai estar tudo explicado pra vocês. Agora, a respeito da contagem regressiva que foi inserida aí nos arquivos do jogo com a última atualização, possivelmente essa é a contagem do evento ao vivo da temporada e não do possível show da Ariana Grande. Vamos ver o que vem pela frente, como eu informei assim que eu tiver qualquer informação, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Um lembrete também é que a Epic Games avisa que a celebração do Orgulho Royale, no qual você pode conseguir aí recompensas grátis na loja de itens do jogo, do Orgulho LGBT, você pode conseguir essas recompensas aí na loja nos próximos dias. Elas ficam disponíveis aí até o dia 27 de julho, às 9 horas da noite. Então você tem até amanhã, 9 horas da noite no Brasil, pelo horário de Brasília, pra resgatar esses itens aí e também enviar como presente pros seus amigos. Lembrando, itens grátis não custa nada, resgatem, porque talvez eles não retornem pra loja de itens do jogo. Principalmente porque uma dessas recompensas é um envelopamento que você pode utilizar junto com a sua skin de envelopamento caso você vá comprar ela. E um novo bug também foi descoberto. Bug, glitch, não sei exatamente. O jogador Jetpack Joyrider no Battle Royale publicou um vídeo lá no Reddit jogando com o Game Boy Oli, um vídeo mostrando a jogada dele com uma Ferrari. Basicamente o que ele descobriu é que você pode utilizar a Ferrari e cruzar o mapa, de ponta a ponta, ir até o infinito, até o máximo possível, mesmo sem combustível. Como vocês veem aí, a única coisa que ele fez foi construir uma super rampa pro céu. Ele utilizou a Ferrari pra ir até em cima sem nenhum tipo de impulso. E lá em cima ele começou a impulsionar a Ferrari e ela literalmente consegue voar pelo mapa todo. Funciona mais ou menos como um quadra jato que a gente já recebeu lá no passado, porém muito mais potente, porque o quadra jato não conseguia ficar por tanto tempo assim no ar, mesmo que ele permitisse uma grande locomoção. Considerando que isso daí não garante muita vantagem competitiva, mesmo porque até você conseguir construir uma super rampa pro céu, até você conseguir voar pro outro lado e possivelmente sem poder parar caindo da Ferrari, a menos que você tenha, claro, um bovino inflável, não tem muita vantagem competitiva nisso. Então é bem difícil que a Epic Games vai desabilitar o item ou fazer algum tipo de correção. Porém, é uma locomoção extra que você pode testar no jogo. Não digo que vai ser pra você ganhar a partida, mas pelo meme, pela diversão. Basta montar uma rampa grande e atirar a Ferrari lá de cima. Impulsione ela e você com certeza vai se locomover bastante. A minha dica é, pra você não terminar como esses jogadores aí, boiando no mar sem nem mesmo ter tempo de voltar até a ilha do Battle Royale, utilize um bovino inflável. Assim vocês vão poder pular do carro a qualquer momento e quem sabe até mesmo chegar na safe zone sem morrer caso você esteja muito distante dela. Essa daí então foi uma das últimas descobertas relacionadas às Ferraris dentro do jogo. E comenta aqui embaixo pra mim o que você achou das Ferraris dentro do jogo em relação aos outros carros. Compensa utilizar ela ou não? O que eu achei mais legal da Ferrari mesmo foi os faróis dela acendendo quando você está jogando à noite no escuro. Bom, essas daí então foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Vamos ver se amanhã, terça-feira, a gente realmente vai receber uma atualização de conteúdo. Lembrando, ela vai estar confirmada aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Assim como nas redes sociais oficiais do canal. E amanhã cedinho, caso tenha atualização, vai ter um vídeo pronto pra vocês aqui no canal mostrando tudo que a gente recebeu com ela. Novos itens, mudanças e bom, vazamentos não devem ter muitos, mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. Não esquece também se você gosta do meu trabalho, utiliza o código INSYBEROFICIAL na loja de itens do jogo e isso dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!